...terrana já se posicionando para o chute, começa a semifinal aqui em Betim, a bola vai caindo ali perto da linha de 5, a bola fica com a camisa 3 do Cruzeiro, vai buscando bloqueadores, busca a lateral, tem bloqueios, passa por 2, derrubado, próximo a linha de 35, vem o snap, Guti, agora vem para o passe, a pressão vai chegando, tenta escapar, vai correr ali mesmo, Guti busca a primeira descida, primeira descida e muito mais para a equipe do Cruzeiro, vai buscando a lateral, colocado para fora, Próximo a linha de 24 já, falta a bola na linha de 35, Guti recebe o snap, entrega mais uma vez para o jogo corrido, vem mais uma vez, muito bem, ADL de Nova Serrana, recomeço autorizado, um fio de gol de 52 jardas para o Chau, um chute digno de NFL, vem o snap, o snap é bom, vem o chute do Chau, e está lá dentro! No seu primeiro, a primeira campanha de ataque com o Leo, mais uma vez a movimentação do Fumaça, Leo, entrega agora para o camisa 45, vai tentando buscar, chega muito bem, a defesa do Cruzeiro, nada feito! Ataque de Nova Serrana, Leo, fica ele mesmo com a bola, vai arriscar a quarta descida da equipe do Nova Serrana, a defesa do Cruzeiro vai chegar, e vem aí, o ataque do Cruzeiro, Saviotti! Aí o ataque comandado pelo Guti, primeira para 10, Guti, alguém errou a movimentação, chega muito bem a defesa do Nova Serrana, vem aí Guti, posicionado para o passe, a pressão vai chegando, a bola está viva, a bola está viva, a segunda arbitragem, é fumble, bola recuperada pelo Nova Serrana! Fica viva, quem pegar, pegou, vem aí o ataque do Nova Serrana, Leo, entrega a jogada, tem bons bloqueadores, o camisa 27, Fumaça, vai avançando pela lateral, passa da linha de 20, chega ali muito, próximo a linha de 15, para a equipe do Nova Serrana, Leo, entrega mais uma vez para o Fumaça, consegue passar por dois bloqueadores da equipe do Cruzeiro, derruba! Vem o snap, Leo, vai tentar correr mais uma vez, segue o bolo de jogadores, vamos aguardar o posicionamento da arbitragem! Tentão! Nova Serrana! A orientação ali antes da jogada, Leo, entrega a bola para o Fumaça, derrubado, nada feito, não consegue a conversão, mas vira o jogo, né? Tem o Nova Serrana, vem o snap, Leo, tenta mais uma vez entregar para o camisa 3, consegue a primeira descida, tem bons bloqueios, escapa de alguns marcadores, é derrubado! Cruzeiro, vem aí a equipe do Nova Serrana, vem para o snap agora o camisa 9, entrega para o Fumaça, vai tentar buscar a lateral, escapa do primeiro, do segundo, do terceiro, mas chega a defesa do Cruzeiro! E duas jardas, vem o snap, o snap escapa da mão do Leo, a bola está viva, vamos ver quem fica com a bola, o Cruzeiro recupera, vai ser retornado para o Tentão! Cruzeiro! Cruzeiro, vem o snap, vem o chute do Chau, está lá dentro, tem uma falta na jogada, vamos agora, você vai tentar às vezes algum passe? Vem o snap, Leo, entrega mais uma vez a bola ali, acho que para o Fumaça, vem bem a defesa do Cruzeiro, mas tem um bom avanço, vamos ver se necessário para a primeira descida? Vem o snap, Gucci, vai tentar correr com a bola, entrega para o camisa 35, tem bons bloqueios agora, consegue a primeira descida, não escapa do camisa 21! Vem o snap, Gucci, a pressão chega, se livra da bola, passa para o camisa número 10, o passe é completo! Camisa 27, vem o snap, Gucci, olha para a sua direita, vai tentar voltar, derrubado, pela defesa do Nova Serrana! Vem o snap, Gucci, a pressão vai chegando, ele olha para o camisa 80! Eita! Tão! Tão! Cruzeiro! Em jogo, vem o snap aí, vem o chute do Chau, chute não é bom, extra point não é convertido, é? No início da campanha, movimentação ali, Leo, a bola está viva, vamos ver quem fica com a bola! Vamos aguardar o posicionamento da arbitragem, tem muito tumulto, quem levanta com a bola ali é um jogador do Cruzeiro, vamos aguardar a marca, digno, né? Gigante o camisa 93 da equipe do Cruzeiro, e a equipe do Cruzeiro vai ter mais uma chance ainda nesse primeiro tempo. Isso mesmo, né? Gucci, aumentar essa vantagem, vem o snap, Gucci, tem um pouco mais de tempo, salto, passe para o camisa número 3! Dez! Dez! O Gucci posicionado ali para fazer o hold, vem o snap, o snap é bom, vem o chute do Chau, agora sim está lá dentro, o Cruzeiro, terceira descida para a equipe do Forgers, Leo, a bola escapa da mão dele, consegue recuperar, chega o batalhão da equipe do Cruzeiro, o batalhão azul celeste derrubado, 28, uma terceira descida muito longa para a equipe do Cruzeiro, vem o snap, snap é alto, Gucci, consegue ficar com a bola, chega muito bem, a defesa do Nova Serrana, SEC! Número 1, vem o snap, Leo vai tentar ele mesmo correr com a bola, tem um bolo ali, de jogadores das duas equipes, o avanço é necessário para a primeira descida, consegue, jogada, Leo, posicionado para o passe, vai tentando achar opções, mira o fumaça, passe completo! Vem aí, terceira para um, vem o snap mais uma vez com o Leo, vai correr mais uma vez ele com a bola, aguardar o posicionamento da arbitragem, mas é a primeira descida para a equipe de Nova Serrana, vem o snap, Leo, posicionado para o passe, tem um pouco de tempo, mira o camisa, 3! Nada feito! Posse de bola, volta para a equipe do Cruzeiro, vem o snap, Gucci, posicionado para o passe, tem um pouco mais de tempo, mira o camisa, 82, é passe completo, tenta escapar do camisa, 49, passa da linha de 30, derrubado, vão as flags, mas ótima recepção do camisa número 82, o Fabrício. Vem o snap, o snap é alto, a bola escapa da mão do Gucci, a bola é recuperada pelo Nova Serrana, e vai ser retornada para o touchdown, ele vai retornar para o touchdown, e vai para o touchdown! Nova Serrana! Cruzeiro, né? Vem o snap, Leo, entrega para o Fumaça! Dois pontos para a equipe do Nova Serrana, diminui ainda mais a vantagem, agora... Vem o snap, Gucci, vai tentar correr ele mesmo com a bola, tem bloqueios, vai conseguindo ali, chega perto da linha de 30, escapa do primeiro marcador, já tem falta na jogada, uma jogada, Leo no comando das ações, entrega agora para o camisa número 3, tenta achar espaço pelo meio, escapa de dois jogadores do Cruzeiro, é tacliado, vamos aguardar o posicionamento da arbitragem? Vem o snap, Leo, posicionado para o passe, mira o passe no Fumaça, interceptado! Aparece mais uma vez a defesa do Cruzeiro! Vem o snap, snap alto, Gucci consegue ficar com a bola, entrega para o Curirin, tenta achar espaço, chega muito bem a defesa do Nova Serrana mais uma vez, já usa o seu pedido de tempo correndo, e vai ter mais uma chance, 37, vem o snap, Leo, a pressão vai chegando, ele solta o passe, o passe é completo, a equipe do Nova Serrana consegue renovar as descidas, vem aí a defesa do Cruzeiro, fazendo de tudo para derrubar o jogador de Nova Serrana. E agora, como é que vai ser? Leo, posicionado para o passe, segunda descida, a marcação vai chegando, ele consegue soltar o passe, o passe é completo, consegue a primeira descida, chega muito bem, a defesa do Cruzeiro, a arbitragem paralisa, ele cai ali na linha de 18, 19, final de jogo, aqui em Betim, final no campo do Vianópolis, a equipe do Cruzeiro, vence o Nova Serrana, por 23 a 14, consegue garantir a vaga, na final do Geraisbol do Campeonato Mineiro. o